Tudo bem, bem, bem Muito bem, bem, bem Prato, moça bonita Chá Tóquica Assim é bobado, não é bobado? Eu sou, ué Não tem um pai assim chamado bobado? Bobice, né? Ô bobice, tudo bem, por favor Vem cá, menina, vem dançar É dois pra lá e dois pra cá Quero ver tu rebolar Quando a festa começar Vem cá, menina, vem dançar É dois pra lá e dois pra cá Quero ver tu rebolar Quando a festa começar 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 Eita, mas é um show de bola, hein? Meu amigão Forró, maneiro Onde fui que eu errei Pra te perder tão fácil assim Você se foi com outro E sequer lembrou de mim Eu que sempre te amei Fiz de tudo pra te ter Fico procurando o motivo Que me fez Que me fez eu te perder Você não deu valor Machucou meu coração Não quero mais o seu amor Por quê? Porque hoje eu já voltei Sorrir, então Me esqueça Por favor, siga teu caminho Porque eu irei procurar Alguém que me dê valor De mãozinha Eu vou procurar Todo mundo encontra Eu vou encontrar Eu só não posso mais Me iludir E outra vez Me machucar Sempre que você Me procurar Com seu pensamento E não me encontrar Quando sei que um dia Eu estive aqui Não me diga que perdeu Não te amo mais Não te quero mais Desse amor que nunca Me deixou em paz Hoje eu encontrei O meu novo amor Sei que por você Não vou sofrer Jamais Me esqueça Por favor Siga teu caminho Porque eu irei procurar Alguém que me dê valor Porque eu mereço Se o amor existe Eu vou procurar Todo mundo encontra Eu vou encontrar Eu só não posso mais Me iludir E outra vez Me machucar Segura o microfone Segura o microfone Segura o microfone Segura o microfone Bota o microfone Na minha boca Preste bem atenção Abre a boca É o que que é É o que que é É o que que é Bota o microfone Na minha boca Você ia me xingar, eu ia chamar você de animal. O que eu tenho aqui na minha mão? Você tem uma rendinha. Um lenço. Um lenço. Isso. Eu não tenho nada na minha mão. Olha só que não tenho nada. Vamos fazer isso que está aqui. Olha só. Vamos pegar o lencinho e fazer isso que está aqui. Olha só. Atenção. Show de mágica. Essa mágica internacional nem David Cooperfield sabe fazer. Quem? David Cooperfield. Nem Mr. Ramey sabe fazer também. Quem? Mr. Ramey. Certo? Nem o Suzuki também sabe fazer. Quem é Suzuki? Você entende mágica? Eu não. Então você não entende o japonês. Vamos lá então. Vamos mostrando aqui. Estou mostrando. Vamos enfiar e enfiando. Como diz a outra. Mostra bem de pertinho. Vou enfiando. Você sopra aqui, por favor. Cadê? Fuiu! 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 Você pra sempre a minha estrela. Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Eu quero. Cadê? Olha isso. Você guarda segredo? Guardo, vai. Eu também guardo segredo! Viu? Eu também. A dor de amor quando pega não tem jeito. Machucar e dói no peito. Deixa a gente meio tonto. Tô decidido. Não chorar por mais ninguém. Mas se eu não achar alguém. Bebo todas e aponto. Eu tô querendo alguém pra me dar amor. Eu preciso de calor. O frio da solidão maltrata. Se eu não achar alguém pra noite inteira. Vou cair na bebedeira em amanhã. Forró maneiro. Tchau! 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 Vamos lá! Ih, você adora meu DJ? Forró! Maneiro.